Fala pessoal, aqui quem fala é o Ninja Siano, do canal Itigamos, recebendo o próximo vídeo, bem, olha, isso aqui é só um mercadinho básico, tô falando grave porque eu tô com raiva, e já cansei ainda umas mil vezes esse vídeo sem querer, nem sabendo, tô estressado, mas essa animação vai sair rápido, mas olha, eu tô muito triste, então, se vocês puderem ajudar, eu vou agradecer, olha, não tá dando muito certo não, então, dê um like, se inscreva, ative o sino, por favor, estou fazendo lugar porque eu tô com raiva, mas daqui a pouco ficou normal, esse vídeo sair certo, então, deixa o like pra me animar, isso aí, comente se você quer mais vídeos de animação, tô pra baixo nesse momento. A primeira é a do Ronald McDonald's, só que é, sem a voz deles cantando, eu gosto desse tipo, você pode cantar, o criador tá aqui, o Leon T. Cat, o nome da música tá aqui no vídeo, você pesquisa aí, se quiser, pago vídeo, porque eu não vou ficar um tempo aqui, então, vamos lá, curto minha música, vou ficar parado pra vocês, vai ser muito lindo, vai ser um curto, curto. Tchau, tchau, tchau. 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 das músicas, então, já deu um minuto dessa música, então eu vou esperar mais um pouquinho que depois eu pego e vou pra outra, eu não vou ficar muito grana, eu quero que eu vou deixar feito um chão, eu adoro McDonald's, eu adoro pra música, eu adoro pra música, eu dei um minuto, agora vamos pra próxima música, essa outra desse outro jogo aqui que vocês tanto amam, que eu já fiz vários vídeos no canal, e eu vou fazer uma animação, só spoilers, se quiser, tampe o vídeo que, tô em 3 segundos, já, dei 3 segundos, tampe o ouvido, tô nem aí, se não, então, é, se quiser, pule umas duas, clique na tela pra um lado umas duas vezes, porque eu vou dar spoiler, vai ter vídeo de animação, sonde disso, e de Among Us também, várias outras, tá, se quiser pode coisa agora, bora, o nome dessa música, eu não quero, eu quero, eu quero, olha, eu vou fazer um desafio, eu quero que vocês não ouvi, antes de eu colocar, peguem aí embaixo, e tentem acertar nos comentários, qual música é essa, qual é, que eu vou agradecer, ó, o canal é o Kawai Sprite, Kawai Sprite é o nome do canal, pesquisem lá na aba canal, vocês vão ver o canal com essa foto, daí vocês vão lá e coisa, já tá, fico, não sei se vocês já devem ter vindo ali uma partezinha, mas, quem colocou o Ouzis, do Senpai, acertou, é o Ouzis, a música, a música que é a mais gosta do Senpai, 1, depois 5 a segunda série, t является na raizinha, 2 sábios e na raizinha, 3,2. Some chato, galera, 3,2,2,3,2,3,2,2,3,2,3. Agora deixa eu ler o passo, caso seja, melhor, não sei quando eles falando, Сов corona, o problema é indo pra cá, 1,2,3,2,3,1,2,3,2,3,4,2,3,2,3,3,2,1... 1,2,3,2,3,1,3,2,3,1... Deixa até um pouco mais dessa música Isso não é legal Bem, essa aqui era pra ser meme, então é Não é uma das minhas favoritas, mas eu gostei muito Então é O nome ali é o Zoloft E o nome da música é Como vocês sabem, eu sou natal em inglês E bora começar Só que eu vou deixar só um tempinho Menos pra ter mais espaço Porque já vi que já tenho quase que 10 minutos Pra gravar só Já não tenho muito tempo Sim, amor de Deus, cantando a balança Tá dorando essa música Stop posting about a manga Stop posting about a manga Fucking tired That's how he means I tired of the day I tired of the monster So stop posting about a manga I've wasted my discord server All of the channel The manga Stop posting about a manga Stop posting about a manga Stop posting about a manga Fucking tired That's how he means I tired of the day I tired of the monster Stop posting about a manga Tá dando tempo Banda essa música, né? Acabou deixando a gente crescida Papai, não dá muito sentido Meu Deus, eu tenho quase 10 minutos Tá bom? Só vai ver o papai O próximo é esse aqui Oh O 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 Aqui é isso, né? Tem ela bem familiar, né? Só um pouquinho isso aqui mesmo, acho que tem muito outro. Agora vem eu. Você já deve estar imaginando o que é. É o meme lá do Fortnite Player. Agora vem. Agora uns que eu mais gosto. Do It's Julian Markle Minick. Adoro esse. Nossa, tem uma noa. Eu amo essa música, é uma favorita. Eu uso ela pra tudo. Eu vou usar como toque no meu celular, isso aí. Então, bom. Escuta. Se você assiste Cartoon Network, aquele desenho lá do Lego, você vai entender a referência. E você gosta de Undertale, você vai entender a referência. Uniket. Uniket e Undertale. A fusão. Uniket e Megalovane. Eu amo essa música. E aí E aí Ainda rapidinho mesmo, deixa eu te mostrar. Agora vem um personagem muito legal. Além desse, vocês vão gostar, eu adoro. esse aqui é tão bom mas tão bom que o cara fez até cutscene o canal dele aqui ó o o risado ainda tem draw lá no canal dele o malzinho o vídeo vamos lá dá uma força sempre o cartel me inscrever tão bom então é o boy é o chute e ligou e se entendeu entendeu se não entendeu não entendeu favorito adoro esse filme é um dos meus favoritos não é basicamente uma música mas é muito bom esse aqui o Agora, eu acho que eu vou deixar eles um pouco mais tempo. Não! Oh, sim! Unpredictável! Desculpe-se, little punk. Quando eu chegar lá, você está indo para o mundo. Oh! Eu estou muito com medo. Ele vai pegar o seu bote. Olha o meme também, não me gostei muito. É só isso mesmo, é bem legal. Bem, eu coloquei aquele lá também para fazer isso aqui agora. Gussenes Suns. Como eu puder chamar. Gussenes. Feito por Undertale Sons. Que nome mesmo. Belo, né? Até eu já usei isso aí uma vez. Então, bora lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpe bem rapide. Agora é só esfriar um pouquinho e agora vamos subir pô a ela. Esse aqui é muito bom, mas vocês só vão gostar mais quem gosta sabe do quê? Sabe do quê? Fá exatamente. O que eu vou me digitar? Gostar do The Undertale? a função dos dois a 30 killer draw a megalovânia do darwin do dar fim é o canal aqui o senhor pico e agora fico com o rap tradicional do rap do cara